E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Thiago Marcon, Aquarismo Sereno, vocês viram ali, né? Vamos começar a manutenção agora no aquário autociclante de 10 litros de isopor. Não tô roubando no jogo, viu? A luminária que vocês estão vendo aí, a She Heroes Series A, séries A. Ela foi colocada aí tão logo eu desativei o aquário de gupe da Ariana, aquário que ficava na sala depois. Coloquei na ocaridina e tal. Então, pensei, ah, tá parata mesmo? Vamos dar uma bombada aqui nesse projeto de isopor. Por quê? Não é que eu perdi a paciência, não, é que a gente vai embora de um pessoal da Paraíba. E aí, realmente, preciso ver, preciso entender melhor esse aquário de isopor aqui, que tá quase pronto, parece que tá quase ciclado. E é isso aí, só dando essa explicação. Começando, então, essa é a manutenção, ó. Quem pensa, ah, vou deixar a alga rolar, vou deixar a alga... Se proliferar dentro do aquário, as algas vão consumir os compostos nitrogenados. Até tá certo. E tanto tá certo, eu penso dessa forma, que na parte do fundo lá, inferior direita do isopor, vocês estão vendo as bolinhas, quem acompanha esse projeto já sabe. É um filtro adaptado ali, que ao invés de colocar esponja ou mídia ciclante, pra tentar se aproximar mais do aquário natural, muito embora esteja sendo tocado por um compressor de ar, né, tá saindo bolinhas, lá dentro tem alga. Alga mesmo, alga filamentosa, essa alga verde aí, que é um inferno de limpar. Gruda em tudo, tá, por tudo. E aí, ó, funciona como uma filtragem básica, natural, funciona, é bem legal, vamos usar a natureza. Mas, olha só, na natureza, isso que eu tô tirando agora, que esteticamente tá incomodando, na natureza não seria um problema. Nem pros peixes sem problema, porque se os peixes morrerem, tem outro peixe depois, ou... Enfim, eles... eles que mudem de lugar. Na natureza não tem esse problema todo aí. Então, só deixando claro pra vocês que, lembrando, né, querem ir pro natural? Beleza, mas dá trabalho, ó. Até acelerei o vídeo pra vocês, porque tava um pouquinho longo, viu? Pra gente manter curtinho aí. Prometo pra vocês ficar falando aqui por, no máximo, 6 minutos e 7 segundos. Ah, não vou colocar nem a vinheta pra vocês nesse vídeo aqui, tá? Pra ficar mais curtinho ainda. E é isso, ó, tem que tirar todas essas algas fazendo a manutenção mesmo, ó. Não sei se é a primeira vez que eu tô mostrando pra vocês, a manutenção é essa. Tirando o excesso de lentilhas d'água do topo, isso que eu tô pegando aí não é um acessório específico pra isso não, viu? Pra quem não conhece, pra quem é muito novo aí, essa é uma placa de filtro biológico de fundo, o famoso FBF, isso aí na década de 80, 80, era o que se tinha como filtragem biológica. A gente colocava isso aí deitado, né, horizontalmente disposto no fundo do aquário. E aí colocava o substrato por cima, num deles subia um caninho. Ali a gente plugava uma bomba ou colocava uma pedra porosa que forçava a passagem de água por todo o sistema. Toda essa parte de baixo aí passava pelo substrato e ia lá pro fundo. Acabava que era quase um plenum, né? Porque tem uma área, dependendo do substrato, acabava que se transformava e se criava uma área anóxica, uma área sem ou com muito pouco oxigênio. E aí acaba favorecendo, na primeira parte, a formação de nitrobacter e nitrossomona pra converter amoninitrito em nitrito em nitrato. E lá no fundo, com alguma sorte, se formava as bactérias desnitrificantes pra converter o nitrato em nitrogênio. A ideia era essa. E se tinha poucos peixes, e na maioria dos casos dava certo mesmo. Não se tinha tanta ambição de ter um monte de peixe ou peixes muito exóticos, que nem hoje em dia. Vocês estão vendo, ó, mesmo acelerado o vídeo, dá trabalho. Até entupi o tanque, ó. Nossa Senhora. Depois pra desentupir isso aí, que trabalhão. Porque a alga, né, ela vai se enroscando, aí tem que pegar uma faca e ir cortando, enfim. Ó, tirar o excesso aí no lixo. Dá uma lavadinha. Vocês estão vendo todo o processo aí pra vocês. Tá muito cômodo, né? Tá acelerado. Mas pra mim não foi acelerado um dia, não. Essa água que eu tô botando, já tô botando direto do meu recipiente de descanso que vocês viram ali. Aquele tonel ali de descanso. Ó, já tá água descansada. Filtrada, tratada, removida. Cloro-cloramina, tá 100%. Show de bola, padrão FIFA. E pronto, essa é a manutenção. Já, já vou mostrar pra vocês, alguns minutos depois, como ficou baixando um pouco esses detritos aí. Essa sujeirinha que levanta, né? Já, já vou mostrar pra vocês aí. No finalzinho do vídeo, que tá quase chegando lá mesmo, né? Agora eu preciso fazer o quê? Tenho que lavar a mão. Minha mulher tá me chamando, meu filho tá me chamando também. Fui lá dar uma atenção, aproveitou. Vou aproveitar e vou dar uma espiada no aquário amazônico, aquário da sala. O que que rolou aí? Não, já não importa. Como é que tá depois da manutenção que eu fiz aí? Tudo bem, tenho que limpar os detritos mecânicos. Muito bom. Estou dando o pescoço no meio, imagina. Bom, né? Está livre poder segurar ele, firmar o pescoço. Não, não. Finalmente, estou firmando o pescoço. E pronto, de volta ao isoporzinho. Ó, rapidinho, coisa de minutos, pessoal. Dez minutinhos, baixou aquela sujeira toda, ó. E já tá bem melhor, né? É assim que fica parecendo o aquário natural, viu? Agora sim tá parecendo o aquário do Fatherfish. Né? Não tá feio, não tá bonito. É um aquário. Com peixe e planta. E fácil de cuidar. E barato. Um abraço, pessoal. Até o próximo.